Eu não traio ele não Nunca vou separar Não largo ele de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos um pro outro Contigo é mais gostoso Eu quero todo dia Eu te amo, putaria Quem tá no carnaval com a diferentona Sai do chão, sai do chão Eu te amo, putaria Vou me dar livre o copo Que hoje é dia descendo na putaria Descendo na putaria Vou me dar livre o copo Que hoje é dia descendo na putaria Descendo na putaria Eu não traio ela não Nunca vou separar Não largo ele de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos um pro outro Contigo é mais gostoso Eu quero todo dia Eu te amo, putaria Oi, calibre o copo Que hoje é dia descendo na putaria Descendo na putaria Oi, calibre o copo Que hoje é dia descendo na putaria Descendo na putaria Oi, calibre o copo Que hoje é dia descendo na putaria Descendo na putaria Calibre o copo Que hoje é dia descendo na putaria Eu te amo, putarela Eu não traio ela, não Nunca vou separar Não lago ele de mal Nosso amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos um pro outro Contigo é mais gostoso Eu quero Eu te amo, putarela Só quem tá solteiro Tira o pé do chão Mano Alimentos Eu te amo, putarela Oi, calibre o copo Que hoje é dia descendo na putarela Oi, calibre o copo Que hoje é dia descendo na putarela Calibre o copo Que hoje é dia descendo na putarela Descendo na putarela Calibre o copo Que hoje é dia descendo na putarela Descendo na putarela Eu te amo, putarela Eu te amo, putarela